Olá, a você que está me assistindo do curso de Teoria de Glowar, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso, né? Espero que agora a qualidade do áudio esteja melhor do que da primeira aula e também que a qualidade da imagem esteja melhor, tá bom? Bom, nessa aula nós vamos fazer basicamente uma breve revisão sobre polinômios. Eu até não sei se não seria mais interessante nós falarmos aí um pouco mais sobre polinômios, o que eu vou falar na aula de hoje, mas basicamente o que nós vamos falar aqui vai ser o suficiente em termos de revisão, tá? Caso falte alguma coisa no futuro, então essa lacuna nós podemos preencher quando chegar a hora, tá certo? Muito provavelmente você já deve ter visto boa parte do conteúdo que eu vou abordar nessa aula e ele é basicamente uma revisão mesmo, revisão de conceitos e alguns resultados que já são conhecidos, que são usados no cotidiano de vocês no curso de matemática, no mestrado, coisa do tipo, ou mesmo numa graduação, tá? Então essa é basicamente para fazer uma super revisão sobre polinômios. O que nós vamos abordar aqui, basicamente? Nós vamos abordar polinômios a partir da definição por meio de somas formais, ou seja, nós não vamos abordar polinômios do ponto de vista de sequências finitas, tá? Vamos trazer também alguns exemplos, poucos exemplos, porque é só para basicamente revisar conceitos e resultados. Nós vamos também tratar das operações de adição, multiplicação e produtos por escalar dos polinômios. Vamos falar em grau e raiz de polinômios, algoritmo na divisão, que esse para a gente é bastante importante. Vamos falar também sobre divisores e múltiplos, máximo divisor comum, algoritmo de Euclides por máximo divisor comum e teorema divisor. Então esses são os assuntos que nós vamos abordar nessa aula. Então a definição formal de polinômios é a seguinte, considera K um anel, em geral no nosso curso nós vamos considerar K um corpo, mas por hora o K pode ser um anel. Cada soma formal finita desse tipo aqui, ou seja, do tipo A1 mais A1X mais A2X quadrado, etc, até AN, X elevado a N, onde os elementos A0, A1 até o AN, aqui está dizendo que são reais, mas eles estão em K, isso é chamado então um polinômio sobre K na indeterminada X, tá certo? Então todos esses elementos aqui, A0, A1, A2 até o AN, isso são elementos do anel K, certo? E esse X que aparece aqui, ele é uma indeterminada. Essa é a maneira formal de você tratar polinômios, ou seja, você trata eles como somas formais finitas e você trata esse X aqui, ele é chamado de uma indeterminada, tá? E você trata ele como se você soubesse quem ele é, que você soubesse como tratá-lo algebricamente. Cada AI ele é chamado de coeficiente, tá? Se N é o maior natural em que o coeficiente AN é diferente de zero, então o N é chamado de grau de P de X, e nós vamos denotar aqui por GR de P de X. Algumas vezes no futuro, em vez de nós escrevermos GR de P de X, nós vamos usar o símbolo do DROM, que no cálculo você usa para denotar a derivada parcial. Isso também é um símbolo, lembra aquele DROM, né? Então ele também é utilizado para designar grau. Você pode encontrar isso também em alguns livros. Tem livros também que em vez de escrever GR de P de X, eles escrevem simplesmente GR de P. Eu não gosto muito porque você usa muito P para número primo e tudo mais, então eu gosto de usar assim. Eu utilizo também o DROM aqui no lugar do GR, isso vai ser normal. Então o grau, para você medir o grau, você olha aqui para o coeficiente, para o expoente do X, cujo coeficiente é não nulo. Você olha para o maior expoente em que o coeficiente é não nulo, tá? Aqui, o polinômio não necessariamente precisa, entre aspas, parar no seu coeficiente no grau aqui do polinômio, tá? Você pode completar, se você quiser, você pode aumentar esse polinômio colocando zero, coeficientes iguais a zero, né? Então você poderia escrever aqui é mais ainda com 0X elevado a n mais 1, X elevado a n mais 2 e assim por diante, tá? Mas em geral você para aqui onde apareceu o grau do polinômio. Nesse caso, no caso em que o grau do polinômio é a n, então o coeficiente a n você chama ele de coeficiente líder. Quando o coeficiente líder é 1, então você diz que o polinômio, ele é um polinômio mônico. Todos os polinômios desse tipo aqui, o conjunto, aliás, todos os polinômios desse tipo, você denota ele por KX. E aqui você usa colchetes, tá? Não usa parênteses, não usa chaves, não usa nada. Aqui você usa o colchetes, então KX escrito dessa forma. Então você coleciona todos os polinômios e chama ele de KX. Você denota assim, tá? De maneira matemática, em símbolos, só em símbolos, né? Então você vê essa frase aqui, olha como é que você escreve ela matematicamente, né? Escreve ela de uma maneira muito mais sucinta. Então o KX é um conjunto, conjunto, de todos os polinômios dessa forma. Onde o AI está em K e o N ele percorre todos os naturais. Aqui nós utilizamos os naturais com o zero, tá? Então se você aqui, o AN, por exemplo, é, desculpa, o A zero, o A zero está multiplicado por X elevado a zero. Tem gente que gosta muito dessa anotação mais simplificada aqui, de soma, né? Usa a anotação de somatório. Então isso encurta muito, isso encurta bastante quando você está trabalhando com polinômios. Em vez de você escrever uma tripa grande dessa, você simplesmente escreve de uma maneira bem compacta, usando a noção do somatório, tá? Como nós estamos tratando os polinômios de maneira formal, ou seja, nós não estamos considerando eles como sequências finitas, tá? Então nós precisamos, quando o negócio é formal mesmo, então você precisa dizer o que significa dois entes do que você está trabalhando serem iguais. Isso é bastante comum. Então dados os dois polinômios, o polinômio P de X, Ah, deixa, só deixa eu já, já fixar aqui. Sempre que eu falar em P de X daqui pra frente, na maioria das vezes vai ser A zero mais A um X mais dois X quadrado até AN X elevado a N. O Q de X, em geral, eu vou denotar por B zero, B um X, B dois X quadrado, BN, X elevado a N, tá? Então isso aqui vai, 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 eu vou continuar usando isso de maneira bem livre daqui pra frente. P de X, sempre os coeficientes serão os Ais, e no Q de X os coeficientes, em geral, na maioria das vezes, vão ser os Bis. Se eu esquecer de mencionar que o P de X é isso, o Q de X é isso aqui, então você já está, já está de sob aviso em relação a isso, tá? Então quando que nós vamos dizer que o polinômio P de X vai ser igual ao polinômio Q de X? A primeira coisa que tem que acontecer é o grau dos dois polinômios serem iguais, tá? Então aqui, por exemplo, se o grau do polinômio P de X for N e o grau do P de X for M, então, pra os dois polinômios serem iguais, pra começo de conversa, os dois graus têm que ser iguais, tá? E além disso, os coeficientes para par têm que ser iguais, ou seja, o A0 tem que ser igual ao B0, o A1 tem que ser igual ao B1, e o AN tem que ser igual ao BN. Aqui, como o N e o M são iguais, então essa possibilidade aqui, ela está contemplada, tá bom? Como que você faz a adição de dois polinômios, tá? Então você pega dois polinômios, ó, você está vendo, o P de X tem a mesma notação que a anterior, o Q de X também, tá? E aqui eu estou supondo que o AN e o BM, eles são diferentes de zero, ou seja, o P de X tem grau N e o Q de X, ele tem grau M. Nós sempre podemos supor que um dos graus, o grau de um dos polinômios é maior ou igual ao grau do outro polinômio. Aqui não importa, eu estou dizendo, estou supondo aqui que o grau do P de X é maior ou igual ao grau do Q de X. Eu poderia ter invertido isso daí, isso aí não, você não, não tem muito problema em relação a isso, tá? Então, como é que você define, então, a adição entre esses dois polinômios, né? Então, para somar os dois polinômios, o que você faz? Você soma coeficiente a coeficiente, tá? Termo a termo, coeficiente de grau zero, o monômio de grau zero aqui, o monômio de grau zero e assim por diante. Ou seja, A zero mais B zero, A1 mais B1, X, AN mais BN, X. Ou seja, você pega aqui o de maior grau e soma com... Aqui, se o N for estritamente maior do que o M, ou seja, aqui vão aparecer mais termos, mais elementos na soma, tá? Então, aqui você acaba... complete aqui com zeros, lembra que eu falei antes que você pode completar com zeros? Então, você completa com zeros aqui, o seu BN vai acabar sendo zero, então você pode fazer essa soma, tá? Então, essa soma aqui, tá? Então, assim é que você trata a soma de dois polinômios, ou seja, nós não estamos inventando a roda aqui, a maneira que nós estamos definindo a soma aqui é a maneira clássica. O produto de dois polinômios, ele já é definido de uma maneira um pouco mais... Ela já não é mais tão simples assim, não é só termo a termo, igual é definido a soma. Isso tem uma explicação, e a explicação é relativamente simples. Você quer transformar, o objetivo disso tudo é transformar o seu conjunto de polinômios, sobre um anel, em um novo anel. Então, a partir de um anel, a partir do anel K, você quer construir um novo anel, que nós vamos chamar de anel de polinômios, tá? Então, você pega naquele conjunto de polinômios, naquele conjunto de polinômios que nós definimos lá atrás, nós já definimos uma adição, e agora o objetivo é definir uma multiplicação nesse conjunto, tá? De modo que o resultado dessa... Quer dizer, de modo que o que você vai obter seja, de fato, um anel. Então, vamos definir uma soma, nós vamos definir uma multiplicação, e nós queremos que essas duas operações se conversem, de modo a nós termos um anel. Bom, no anel, uma das propriedades é a seguinte, a multiplicação tem que ser distributiva em relação à adição. Então, é por isso, é por isso, que você define a multiplicação da seguinte forma. Você pega o A0, como o negócio tem que ser distributivo, então, na definição de produto, você já força a distributividade. Você já força ela, você já define... Como você pode definir a multiplicação do jeito que você quiser? Então, você já opta, na definição, por dizer, olha, eu vou forçar a multiplicação, de modo que ela seja distributiva em relação à adição. Então, você força isso. E é exatamente isso que se faz. Então, você pega aqui o A0, multiplica por todos os elementos do produto... por todos os somandos do polinômio Q. Depois, você pega o A1, X, multiplica por todos os elementos, ou por todos os somandos do polinômio Q. Você pega A2, X2, multiplica por todos os elementos do... por todos os somandos do polinômio Q. E assim você faz isso com todos. A N, X elevado a N, você multiplica por todos os somandos do seu Q de X. E aqui você trata a coisa de uma maneira bem robusta e intuitiva. Então, por exemplo, o que dá A1, X, multiplicado por B0? Isso vai dar A1, B0, X. Então, você põe os escalares à esquerda, e os X você põe à direita. E trata as potências de X como se elas fossem algo que você conheça, embora você não os conheça. E como é que ficaria, então, A2, X2, multiplicado por B1, X? Então, você faz assim, A2 vezes B1, X2 vezes X, e isso dá X ao cubo. Então, você soma aqui os expoentes. É assim que você trata multiplicação de polinômios de uma maneira informal. Formalmente, então, quer dizer, o que eu estou falando aqui é... como é que eu posso dizer? É uma maneira informal mesmo. Nós só estamos aqui pensando e divagando como que nós poderíamos definir a multiplicação de modo ela ser distributiva. Ser distributiva significa isso, né? Você vai distribuindo as multiplicações aqui, e aí eu preciso dizer para você o que é cada somando daqui multiplicado por cada somando de baixo. Isso é de uma maneira formal, quer dizer, uma maneira completamente informal e grosseira de você definir. Nós não estamos definindo, estamos só pensando aqui. Então, agora nós vamos definir, de fato, matematicamente, como é que é esse produto. Então, o produto de P de X por Q de X é um novo polinômio, é um novo polinômio, em que você tem um C0, mais um C1X, C2X, e assim por diante, e você vai fazendo. Como que você calcula cada CK? Então, cada CK você faz assim. É o produto, é a soma dos produtos, dos coeficientes, cujos índices, cuja soma dos índices é K. Então, essa é a maneira de você definir o seu CK. Como é que você faz isso expansivamente? Então, você pega o A0 e multiplica pelo BK, mais o A1 e multiplica por BK menos 1. O AK e multiplica por B0. faz essas multiplicações todas e depois você soma. Observe que os índices, a soma dos índices aqui, ela é sempre K. É sempre K. Quando você está calculando, U, CK. Então, é assim que você define. Aquilo que nós estávamos falando antes, vamos distribuir aqui, vamos tratar as potências de X como se fossem elementos conhecidos e tal. Isso era para nós termos uma ideia, mais ou menos, de como que nós faríamos a multiplicação. Então, nós fizemos a distributiva aqui, nós fizemos as multiplicações, depois os termos semelhantes, os coeficientes dos termos semelhantes, nós colocamos juntinhos, e assim por diante. Então, essa era a maneira informal que nós estávamos pensando antes, e aqui está definida, então, a maneira formal. A maneira formal é exatamente formalizar aquilo que nós queríamos informalmente. você pode observar aqui o seguinte, quem que vai ser o C0? Então, você vai pegar os índices, os índices do A, os AIs, vai multiplicar pelos BJs, mas você vai só multiplicar e somar aqueles cujo a soma dos índices dá zero. Ora, a soma dos índices dá zero, é só A0 e B0. O C1, como é que você calcula, então, o C1? Ele é o A0 vezes B1, mais o A1 vezes B0. Observe que a soma dos índices aqui é 1, que é exatamente o índice de C. Quem que é o C2? A0, B2, mais A1, B1, mais A2, B0. Ou seja, a soma dos índices sempre é A2. Quem é o CK? É esse daqui que nós já tínhamos falado lá em cima. Esse é o genérico. Esse resultado aqui é bastante interessante. E você pode definir um monomorfismo, aqui está errado, tá? Aqui não é do K para o KX, é do KX para o K. Não, desculpa. Não, é verdade. O que eu quero fazer aqui é jogar o anel dentro dos polinômios. Jogar ele para dentro dos polinômios significa que eu quero construir um monomorfismo do anel K no KX. Então, como é que você faz isso? Você pega cada elemento K e leva ele no polinômio constante, no polinômio constante A. Então, isso vira um monomorfismo e, portanto, você pode ver o seu anel K como um subanel do seu KX. Se o K tem identidade, então o KX também tem a identidade e vai ser o polinômio constante igual a 1. Se o K for comutativo, o KX também vai ser comutativo. Se o K é um domínio, o KX também será. E os elementos inversíveis do KX são exatamente os polinômios constantes. Então, observe aqui que, mesmo que o K seja um corpo, o KX nunca vai ser corpo. Não tem chance do KX ser corpo. Se o K for corpo, o KX vai ser um domínio, mas ele não vai ser um corpo. E fica como exercício para vocês demonstrarem esses cinco itens aqui. Isso você já deve ter visto em algum curso, algum outro curso de teoria de anel. Ou na graduação ou no mestrado mesmo. Bom, aqui, essa proposição, ela nos diz como que se comporta o grau da soma e o grau do produto de dois polinômios. Então, o grau da soma é menor ou igual ao máximo do grau do P de X e do grau do Q de X. Isso quando o grau, quando a soma dos dois polinômios, isso quando o grau da soma dos polinômios for diferente de zero. O grau do produto de dois polinômios é a soma dos dois polinômios. Eu não escrevi aqui, mas isso é no caso do K ser corpo. Se K é um anel qualquer, então, dados os dois polinômios, F dessa forma, e α um elemento de K, se nós substituirmos no lugar do X, nós colocarmos o α, então nós vamos ter o tal do F, F de α. Então, nós vamos ter essa soma de produtos aqui. Essa soma, essa soma desses produtos, observe, como o α é um elemento de K, e cada AI também é um elemento de K, então, essa soma de produto aqui acaba dando um elemento de K. Está certo? Então, essa é uma maneira de você pegar colocar o seu F, entre aspas, e jogar ele dentro do K. Então, você pega um elemento e calcula ele, calcula o polinômio naquele elemento. Algumas vezes, esse seu F de α, ele vai dar zero. Quando esse F de α vai dar zero, então, você fala que o seu polinômio, que o seu α, é uma raiz do polinômio F de x. E agora, nós chegamos, então, no algoritmo da divisão, que é um dos mais importantes resultados dessa parte de polinômios e que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então, nós vamos considerar que K é um corpo. Até então, o K não precisaria ser necessariamente um corpo, a menos aqui, por exemplo, quando nós definimos, quando nós calculamos o grau. Então, quando nós calculamos o grau, aí nós precisamos que o K, aqui não está escrito, mas o K tem que ser pelo menos um domínio de integridade para que isso daqui funcione, para que o grau do produto, por exemplo, seja a soma. Porque quando você vai multiplicar os coeficientes líderes dentro de um domínio, então, você vai ter que o produto de elementos não números é não nulo, então, você vai ter que, de fato, o grau, ele é a soma. Quando o seu K não é, um domínio, isso daqui não vale. Mas nós não vamos trabalhar com esse K, nós vamos trabalhar sempre em que K é pelo menos um domínio, mas na maioria das vezes, 95% das vezes, nós vamos trabalhar, quando nós vamos trabalhar mesmo, o polinômio vai ser sobre um corpo. eu acho que eu não falei para vocês, o grau do polinômio também não está definido, acabei não falando lá atrás, mas, enfim, o grau do polinômio não está definido. Então, vamos lá, o que diz o algoritmo na divisão, então? O algoritmo na divisão fala o seguinte, se você pega dois polinômios em Kx, em cada um corpo, e supõe que o G for diferente de zero, então você consegue encontrar únicos polinômios, eu chamei aqueles de Q e R, tal que F de X é G de X vezes o Q de X mais um F de X, onde esse F é zero ou o grau do F de X é menor do que o grau do G de X. O que eu sempre falo para os meus alunos? Quando eu começo o enunciado, eu falo, pega dois polinômios G de X, F de X e G de X, em K de X. E suponha que o G de X seja diferente de zero. O sonho do F, o sonho do F é ser um múltiplo do G de X. Esse é o sonho dele. O problema é que isso pode não acontecer. Isso pode não acontecer. Então, como ele não é sempre um múltiplo do G de X, ele, na verdade, é um múltiplo do G de X, mais um rabinho. Mais um rabinho. E esse rabinho aqui, você tem um forte controle sobre esse rabo aqui que fica, esse resto aqui que fica aqui. Esse sujeito, ele é nulo ou o grau dele é menor do que o grau do G de X. Esse G de X que é o polinômio não nulo aqui. O F deseja ser um múltiplo, mas ele não é. Ele não é. E ele está dizendo aqui, olha, você pode encontrar um múltiplo bem próximo, mais próximo possível do G. Ele é um múltiplo próximo de G. e aqui você coloca algum rastinho, algum épsilon, algum rabo que você tenha controle. É zero ou o grau desse rastório aqui é menor do que o grau do G de X. Se o F for, vamos demonstrar, se o F for zero, se o F for zero, isso pode acontecer, então você pega o Q e o F como sendo um zero. Claro, se você pegar o Q e o F como sendo zero, aqui dá zero, zero mais zero é zero que dá o F. Então isso funciona. Então vamos supor agora que o F é diferente de zero e que o grau dele é m. E vamos supor que o m é menor que o m. Quem é m? Eu não escrevi aqui, mas m é o grau do G. Ele deve estar escrito aqui em cima que o grau do G é m. Mas como eu não escrevi, estou falando para você que o grau do G é m. Então se o grau do F for menor do que o grau do G, então você pega o Q como sendo zero, esse Q é zero, e o R é o próprio F. Então você vai ter essa condição aqui satisfeita. Por quê? Porque você vai ter F de X igual a G de X vezes zero mais o F de X. E o F de X, que é o próprio F, que é o F, ele tem de fato o grau menor do que o grau do G de X. Então, isso é para mostrar para vocês que se você tem um polinômio, por exemplo, de grau 2, que é dividir por um polinômio de grau 3, você pode. Isso é muito comum dizer, um polinômio de grau 2 você não pode dividir por um polinômio de grau 3. Você pode. Você pode. O Q de X vai ser zero e o F de X, aquele rabinho lá, é o próprio polinômio de grau 2 no nosso exemplo. Então, onde o caso que resta nós considerarmos é quando o grau do F de X for maior do que o grau do G de X. Qual que é a ideia da demonstração? É nós multiplicarmos o G de X, esse polinômio aqui, por um polinômio apropriado, G de X, substituir o resultado de F, a fim de nós conseguirmos um outro polinômio que a gente chama de R de X, de modo que o R de X seja zero ou o grau dele seja menor do que o grau do G de X. Quando eu escrevo aqui, eu falei substituir, é subtrair, então, de novo, nós queremos multiplicar o G de X por um polinômio apropriado do Q de X, subtrair de F, pegar esse resultado aqui, subtrair de F, de modo que o resultado seja um polinômio nulo ou de grau menor do que o grau de G. E nós vamos fazer isso de maneira algoritmica. Então, vamos lá. eu não escrevi aqui, mas o F de X, eu chamei ele de A0, A1X, A2X, até ANX elevado a N, e o G de X, eu escrevi B0, B1, B0, B1, X, B2, X quadrado, até BM, M, X elevado a AN. Não está escrito aqui, mas é isso que eu vou considerar atual. Vamos considerar o primeiro, o seguinte monômio, o Q1 de X. Olha como é que nós vamos calcular o Q1 de X. Nós vamos pegar o polinômio, o coeficiente líder do F, o coeficiente líder do F, multiplicar pelo inverso do coeficiente líder de G, então, olha só, F e G, observe que isso daqui, você pode fazer, existe o inverso do polinômio, do polinômio, existe o inverso do coeficiente líder de G, porque você está supondo o G de X diferente de zero. Então, como o G de X é diferente de zero, ele tem um coeficiente líder não nulo. O F também tem, porque nós estamos considerando aqui que ele é não nulo, tá? Mas, enfim. Então, pega o coeficiente líder do F, multiplica pelo inverso do coeficiente líder de G, vezes X elevado ao grau do F menos o grau de G. Então, você considera esse polinômio Q1 de X aqui. E agora, o que você faz? Você pega e define o seguinte polinômio, F1 de X, eu vou definir ele, ele é F de X menos esse polinômio anterior que você definiu, multiplicado por G de X. Então, F1 de X é essa diferença aqui. é F de X menos Q1 de X vezes G de X. Agora, olha só, vamos calcular quem é o Q1 de X, esse aqui, vezes o G de X. Vamos lá? Vamos fazer essa multiplicação aqui. Então, o Q1 de X está aqui e o G de X está lá. Esse daqui é o G de X. Lembra que eu falei para vocês? Esse daqui é o G de X. Quando você faz essa multiplicação aqui, olha o que você vai obter. Olha que coisa bizonha, né? Isso aqui é um monômiozinho e você vai multiplicar ele por cada somando aqui do seu G de X. Então, olha só, vai dar esse monômio, esse monômio aqui, até você chegar neste monômio aqui. O que vai sobrar aqui? Olha só, aqui vai, nesse último termo aqui, os expoentes vão se somar, vai ficar X elevado a N. O BM, menos 1, multiplicado pelo BM, isso vai dar 1. Então, aqui vai só sobrar o AN. Está certo? Então, esse polinômio aqui, esse polinômio aqui, nós vamos subtrair. Olha só, ele tem o mesmo coeficiente, líder, do polinômio F. Então, olha só, quando você vai subtrair, quando você vai fazer essa subtração aqui, como o F de X tem AN e X elevado a N, como o AN é o coeficiente líder, então, esses dois, esse termo aqui, ele vai aparecer tanto aqui, quanto aqui. então, ele vai desaparecer. E, portanto, o grau do F1 de X, ele vai ser menor do que o grau do F de X, porque esses dois, esses dois somandos, eles vão se anular. Então, o grau vai baixar. Então, você baixou o grau aqui. F1 de X tem grau menor do que o grau do F de X. E aí, você começa a analisar as possibilidades. Uma possibilidade é o F1 de X, essa subtração aqui, ela já ser zero. Isso pode acontecer. Quando essa diferença for zero, então, você toma o Q de X exatamente como sendo o Q1 de X, que é esse rapaz aqui que nós definimos aqui. E aí, o F de X vai ser igual a zero. Então, você toma o Q1 assim, o Q, você toma o Q de X, você toma assim, e o F de X, nesse caso, você toma exatamente como sendo igual a zero. E aí, você tem o resultado provado. se o grau, se o grau do F1 de X for menor do que o grau do G de X, então, você toma o Q de X, nesse caso aqui, nesse segundo caso, o F de X seria diferente de zero. Então, você toma o Q de X como sendo o Q1, esse rapaz que você definiu aqui, e o F de X é o próprio F1. Então, é essa própria, essa própria diferença aqui. Isso quando o F1 for diferente de zero, quando o F de 1 for diferente de zero, então, você toma o Q de X dessa forma, e o F de X você toma dessa forma aqui como sendo o próprio F1. Agora, pode acontecer que quando você faz essa diferença aqui, quando você constrói esse F1 de X, pode acontecer do grau dele ser maior do que o grau do G de X. O que você faz, então? Você executa o mesmo processo só que trocando F1 de X, você troca F de X por F1 de X, você substitui F de X por F1 de X. O que nós fizemos aqui? Lembra como que nós fizemos? Como que nós calculamos o Q1 de X? O Q1 de X nós calculamos assim, coeficiente líder do F vezes o coeficiente líder de G a menos 1, inverso, X elevado ao grau do F de X menos o grau do G de X. Então aqui você vai construir um novo monômio que vamos chamar de Q2 e isso, nós consideramos um polinômio 1, Q2, ele é construído da mesma forma, então o que vai ser o Q2 de X? Você vai pegar o coeficiente líder do F1 de X, já que nós estamos substituindo no lugar de F e estamos colocando F1, então vai ser o coeficiente líder do F1 multiplicado pelo coeficiente líder pelo inverso do coeficiente líder do G, isso não muda, X elevado ao grau do F1 menos o grau do G, então é assim que você constrói esse Q2 de X e aí você define um novo polinômio que é esse F2 de X dado por essa diferença, está vendo? F1 de X menos Q2 de X G de X, está vendo? Antes era F, o F1 era definido em função de F, o F2 é definido em função do F1 e aí você vai ter de novo, se você fizer as contas, você vai ter o grau do F2 de X vai ser menor que o grau do F1 de X se o F2 for zero você toma, olha só, o Q de X vai ser o Q1 de X mais o Q2 de X e o resto vai ser zero, o Fx vai ser zero. Se o F2 de X tiver grau menor do que o G de X então você pega o Q de X como a soma dos dois Qis, Q1 mais Q2, e o F de X vai ser o próprio F de X. Se o grau do F2 de X for maior do que o grau do G de X então você repete o processo e você repete o processo. Cada passo que você fizer você vai encontrar um polinômio F1 de X é de grau estritamente menor que o F que o FI anterior. E o que vai acontecer? Esses graus dos FIs eles vão diminuindo. Então eles são números como o grau é um número positivo, ou maior igual a zero, digamos assim, é um número natural. Então você vai ter uma série de polinômios F1, F2, F3 e o grau deles vai diminuindo estritamente. Então o que você vai ter ali? Você vai ter um subconjunto não vazio de números naturais. Esse processo tem que parar, ele tem elemento mínimo, esse processo para em algum momento, porque o grau não pode ultrapassar o zero, não pode ser menos um, por exemplo, não pode ultrapassar o zero. Então não tem jeito. em algum momento algum dos FIs vai ser igual a zero, ou o grau desse FI vai ser menor do que o grau de G de X. Esses graus não podem se repetir ou não podem diminuir infinitamente. Nesse caso, você vai tomar o Q de X como a soma de todos os QIs que você calculou, isso vai ser uma quantidade infinita conforme nós fizemos acima. E aí, você tem quem é o Q de X e o FX vai ser ou zero, ou zero, ou o FX vai ser aquele último FI que você encontrou, cujo grau é menor do que o G de X. E aí você tem, então, o que está escrito aqui, o FX você vai tomar como aquele último FI que você vai encontrar, esse último FI ou vai ser zero ou vai ter grau menor do que o G de X e o Q de X você vai tomar como a soma de todos esses polinômios Q de X e QI de X que você calculou assim. A unicidade eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Nomenclatura, então, eu estava me coçando aqui para falar sobre essa nomenclatura. O F de X é chamado de dividendo, o G de X é divisor e o Q de X é diverso. E aqui eu trago um pequeno exemplo para vocês para mostrar como é que esse polinômio se aplica na prática. Então, nós temos aqui esse polinômio aqui de grau 4 e nós queremos dividir por esse polinômio de grau 2. Aqui eu estou considerando em Q de X, por exemplo, Q de X, R de X ou C de X estando fácil. Num corpo, num corpo, ou racionais ou reais ou completos. Então, como é que você faz? Aquele métodozinho da chave que você conhece. Então, por que aquele método funciona? Como é que nós calculamos ele? Então, a primeira coisa, lembra, é calcular, é determinar quem é esse Q1 de X aqui. Esse é o primeiro passo. Como é que nós determinamos esse polinômio Q1 de X? Pegamos o coeficiente líder do dividendo. Multiplicamos pelo inverso do coeficiente líder do divisor. X elevado ao grau do dividendo menos o grau do divisor. É isso que nós vamos fazer aqui. Olha como é que nós fizemos. Aqui está o Q1 de X. Olha como é que ele está definido. Coeficiente líder do dividendo multiplicado pelo inverso do coeficiente líder do divisor. Isso dá 3. X elevado a quem? Grau do dividendo menos o grau do divisor que dá 2. O segundo passo do algoritmo diz o seguinte. Calcule esse F1 de X aqui. Como é que ele é calculado mesmo? Pega o dividendo e subtrai desse Q1 de X que você encontrou. Que você determinou acima. Desculpa. Que você determinou. Está aqui. Esse polinômio em rosa que aparece aqui ele é o F de X ele é o F de X Mentira. Aqui está o polinômio. Esse polinômio que está aparecendo aqui esse polinômio que está aparecendo aqui é menos F1. Está vendo? Esse é o F1 Está vendo? F de X Pá, pá, pá Não. Esquece assim. Aqui está o F1. Está vendo? Estou pegando o meu F de X F de X Estou subtraindo do G de X G de X vezes esse Q1 de X aqui. Então eu pego esse Q1 de X multiplico por esse polinômio e subtraio F e subtraio F desse resultado aqui. Então você faz as subtrações aqui e você vai encontrar esse novo polinômio aqui. Esse polinômio aqui é o tal do F1. Esse é o F1. Quem é aquele polinômio em rosa que aparece lá? É esse daqui. Q1 vezes G de X Lembra que nós fizemos as contas aqui e eles acabaram tendo o F de X e esse polinômio aqui acabaram tendo o mesmo coeficiente líder? Então está aqui. Esse polinômio em rosa aqui esse é o Q1 de X Q1 de X vezes o G de X Está certo? Observe que eles têm o mesmo coeficiente líder eles têm que ter pela própria forma como eles foram construídos e aí você pega o F e subtrai desse produtinho aqui. Então você vai ter esse novo polinômio aqui que é o F2 de X Aí você repete todo o processo. Qual é o processo? Você pega esse coeficiente do dividendo multiplica pelo inverso do coeficiente líder do divisor. Isso vai dar 1. X elevado ao grau do F1 menos o grau do F2 então aqui fica 1. E aí você faz todo o procedimento de novo. Fazendo todo o procedimento no final das contas você vai encontrar que o resto é zero. E esse daqui então vai ser o o quociente. Lembrando que esse quociente aqui é exatamente a soma dos QIs que nós definimos lá atrás. Ficou bem ruim isso daqui. Um corolário esse vai ser bastante importante para a gente. Ele fala o seguinte se você tem um corpo e F de X em K de X e Alfa em K então o resto da divisão de F de X por X menos Alfa é F de A. Em particular Alfa vai ser uma raiz de F de X sem somente ser o F de X da forma X menos Alfa vezes um Q de X para algum polinômio Q de X dentro do do KX. Então vamos lá. Vamos fazer a demonstração. Olha, o X menos Alfa ele é um polinômio mônico. Então como ele é um polinômio mônico nós estamos dentro de um corpo nós podemos aplicar então o algoritmo da divisão anterior. Nós podemos obter dois polinômios Q de X e R de X aqui está em A de X mas é em KX faz que olha só o F de X é X menos Alfa vezes Q de X mais R de X o F de X ou é zero ou tem grau menor do que menor do que 1. O que significa isso daqui? Porque eu estou pegando o meu polinômio F de X e estou dividindo por esse esse daqui é o meu G de X ele tem grau 1. Então quando eu faço essa divisão aqui o resto obrigatoriamente tem que ser zero ou o grau desse resto tem que ser menor do que 1. Nesse caso como o grau tem que ser 1 então o meu F de X ele tem que ser algum polinômio constante dentro de K de X polinômio constante em K de X aqui está A mas é K. Então o que nós vamos ter? F de A olha só quem que vai ser o F de Alfa? Alfa menos Alfa vezes Q de Alfa mais R Alfa R Alfa é o A que é o próprio R de X então o resto da divisão de fato o resto da divisão o Rx vai ser exatamente o F de F de Alfa. E o Alfa particular em relação a isso? O Alfa é a raiz de F de Alfa se somente ser o F de Alfa é zero isso aqui se somente ser o resto da tela de divisão for zero e isso se somente quando o resto é zero aqui quando o resto é zero então você tem que o F de X é da forma X menos Alfa vezes 1 vezes 1 Q de X também se você tem olha aqui isso é o problema de você ficar copiando e colando depois você não conseguir fazer correções aqui está dizendo o seguinte se você tem lá um domínio de integridade vamos considerar aqui K um corpo aqui está escrito domínio de integridade mas nós vamos considerar um corpo e F de X um polinômio não nulo de grau N então o número de raízes de F é menor ou igual a N ou seja o número de raízes do seu polinômio F de X é menor ou igual ao grau do polinômio tá a demonstração ela é feita por indução sobre o grau então vamos lá se o grau do polinômio é zero então o F esse polinômio é constante e portanto o número de raízes desse polinômio constante é zero então o teorema vale esse resultado vale o número de raízes é menor ou igual ao grau do polinômio nesse caso o número de raízes vai ser igual ao grau então vamos imaginar agora como hipótese de indução que esse resultado vale para polinômios de grau N menos 1 e agora a gente vai mostrar então que ele vale para o F bom se o F ele não possui raízes no no seu corpo base então o corolário segue se ele não possui raízes então o número de raízes vai ser zero e o grau vai ser um certo N nesse caso nós estamos considerando ele positivo aqui então o número de raízes vai ser menor ou igual ao grau aí não tem problema agora se o F possui uma raiz no corpo então o que diz o corolário anterior ele nos fala que o F de X vai ser dessa forma aqui X menos alfa vezes Q para algum Q dentro do seu anel de polinômios agora o Q de X ele tem grau N menos 1 porque você baixou o grau em uma unidade aqui e aí nós temos a hipótese de indução que o Q de X tem no máximo N menos 1 raízes mas cada raiz do Q de X também é uma raiz do F de X porque se você tem uma raiz do Q de X isso aqui vai ter uma raiz beta Q de beta vai ser zero então F de beta que é beta menos alfa vezes Q de beta vai ser zero então cada raiz do Q de X é também uma raiz do F como o Q de X tem no máximo N menos 1 raízes e o F tem a raiz alfa então no máximo o F vai ter N raízes todas as vezes que está escrito A aqui você imagina que é K de X e K é o número o número de raízes de um polinômio é claro que ele pode aumentar se você considerar diferentes possibilidades para K onde tem A lei a K por exemplo esse polinômio aqui X ao cubo menos 2 ele é um polinômio racional mas você também pode ver ele como um polinômio real e você pode ver ele como um polinômio complexo esse polinômio aqui ele não tem raízes no Q de X então ele tem zero raízes no Q de X ele tem uma única raiz no RX e no C de X ele possui três raízes então essas raízes aqui essas são as raízes do polinômio X ao cubo menos 2 essa raiz aqui é a única raiz real que ele tem e essas daqui são as três raízes complexas desse polinômio e observa que ele não tem nenhuma raiz racional então de fato aquele resultado vale o resultado fala o seguinte o número de raízes do polinômio é menor ou igual ao seu grau no Q de X tem zero raízes é menor ou igual ao grau em RX tem uma raiz menor ou igual ao grau e no C de X tem três raízes que é menor ou igual ao grau então esse é um exemplo do seguinte à medida que você vai aumentando entre aspas o corpo já que Q de X está contido em RX que está contido em CX quando você aumenta o seu corpo então a possibilidade a probabilidade de você encontrar raízes é maior vamos pegar K um corpo e F de X e G de X dois polinômios lá dentro com G de X diferente de zero então vamos definir agora o que significa um polinômio dividir o outro então a gente fala que o G de X divide o F de X se existe um outro polinômio em K de X tal que F de X é G de X vezes H de X nesse caso nós também dizemos que o F de X ele é um múltiplo de G de X ou que o G de X ele é um divisor ou seja a nomenclatura é exatamente a mesma que nós usamos lá para números então se você pode escrever o seu F de X como um G de X vezes um H de X então você diz que o G é um divisor do F ou então você fala que o F ele é um múltiplo de G tá certo de novo esse maldito A aparecendo é K e aqui nós já estamos tomando um corpo então você pode observar o seguinte que G de X divide F de X sem somente ser o resto da divisão de F por G por Nulo em linguagem simbólica o que significa a definição de divide em linguagem simbólica G de X divide F de X sem somente ser existe um H tal que F é igual a G vezes H pegue dois polinômios pegue dois polinômios dentro de K de X como se fosse um corpo então um polinômio D de X ele é um máximo divisor comum de P1 e P2 se acontece o seguinte D1 D de X divide P1 de X e D de X divide P2 de X se D' é outro divisor comum é outro polinômio que divide P1 e divide P2 então esse D' obrigatoriamente tem que dividir o D de X tá? nós sempre consideramos aqui como nós estamos falando em divisores e para nós os divisores são sempre não nulos sempre não nulos os divisores para a gente sempre vão ser não nulos não precisa se preocupar com divisor nulo aqui no nosso curso só divisores não nulos então esse divisor esse máximo divisor comum aqui ele também ele é um polinômio diferente de zero então por definição ele já é um polinômio diferente de zero já que ele tem que ser um divisor tá certo? eu tenho uma certa dificuldade em falar em divisor nulo porque zero só divide zero e assim por diante então eu não gosto eu prefiro tirar os divisores nulos da jogada eles não contribuem com muito então divisores eu sempre considero não nulos tá? esse 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 primeiro item aqui você já pode ter observado e de dividir cada um dos dois ser um divisor do P1 e ser um divisor do D2 nos dá a noção de divisor comum por isso que aqui é dito divisor comum esse segundo item nos dá a noção de máximo por quê? porque o item 2 é o seguinte pro Dx ser o máximo divisor comum ele tem que satisfazer o item 2 o item 2 é o seguinte se você tem um outro divisor comum esse outro divisor comum tem que dividir o máximo ou seja o grau desse sujeito tem que ser menor que o grau do Dx então é máximo nesse sentido é máximo no sentido de grau se você tem dois máximos isso é uma coisa importante aqui da definição a definição a definição de máximo divisor comum ela é muito parecida com a definição de limite lá no cálculo se você for pensar na definição de limite a definição de limite não te ensina a calcular limite não te ensina a definição de limite diz olha o limite de f de x quando x tende a é L se pra todo eps existe um delta blá 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 então você precisa de um candidato você precisa chutar quem é o limite você tem que olhar pra sua função e dizer eu acho que o limite é isso e aí você tem que provar se você não conseguir provar você pode ficar desconfiado que o seu chute não foi bom aqui no máximo divisor comum é a mesma coisa a definição ela não te ensina a calcular ela não te ensina a calcular ela diz olha um sujeito é um se vale essas duas coisas percebe ele não te ensina a calcular então você tem que chutar você tem que dar um chute quem você acha que vai ser o máximo divisor comum entre dois polinômios você tem que chutar ele inicialmente pela definição você tem que chutar e depois você tem que provar que seu chute está certo outra coisa a definição fala que é um máximo divisor comum ela não fala em o máximo divisor comum um é artigo indefinido então pode haver mais caso haja mais caso haja caso haja existam dois divisores dois máximos divisores comuns entre P1 e P2 então não tem jeito o D1 tem que dividir o P1 e o P2 e o D2 também tem que dividir o P1 e o P2 pelo item 2 você tem dois divisores comuns então esses dois divisores comuns um tem que dividir o outro pelo item 2 e portanto portanto olha só eles tem que ter o mesmo grau se um divide o outro o outro divide o um o grau tem que ser o mesmo para o grau ser o mesmo um tem que ser um múltiplo escalar no outro um tem que ser o outro vezes uma constante no número isso nos mostra então que o máximo divisor comum ele não é único pelo contrário existem vários existem infinitos divisores máximos divisores comuns cada um que é um múltiplo se você encontrar um máximo divisor comum e você pegar e multiplicar esse um máximo divisor comum que você encontrou por qualquer constante de um nula o resultado também vai ser o máximo divisor comum bom esses os máximos divisores comuns eles não são únicos mas apenas um deles é mônico apenas um deles é mônico esse mônico esse mônico você chama você denota ele por mdc entre p1 e p2 quando e esse esse polinômio mônico esse máximo divisor comum mônico esse é que nós sempre vamos considerar como máximo divisor comum embora existam infinitos nós sempre vamos considerar aquele que é mônico como nós sempre vamos considerar que ele é mônico então essa definição essa nomenclatura aqui ela faz sentido porque todo mundo vai encontrar o mesmo máximo divisor comum todos nós vamos considerar o mesmo máximo divisor comum entre a infinidade que existe todos nós vamos pegar sempre um mônico e portanto essa anotação aqui faz sentido e nós podemos inclusive falar em o máximo divisor comum esse é o máximo divisor comum entre os dois polinômios então o que que pra nós vai ser o máximo divisor comum vai ser o polinômio mônico que satisfaz essas duas propriedades aqui embora exista se você por exemplo o lano encontrou um certo máximo divisor comum que não é mônico o outro encontrou o mônico então o primeiro sujeito ele multiplica ele por uma constante apropriada quem vai ser essa constante apropriada o inverso do coeficiente líder quando você multiplica pelo inverso do coeficiente líder o seu o resultado que você vai obter é um polinômio mônico esse polinômio mônico também vai ser o máximo divisor comum então os dois sujeitos pulando e ciclando eles vão ter encontrado o mesmo polinômio o mesmo máximo divisor comum quando o máximo divisor comum for 1 então você diz que os polinômios são primos entre si ou co-primos também se você tem f de x e g de x tais que f divide g então o máximo divisor comum entre eles vai ser o f se o f não for mônico você transforma ele em mônico via produto pelo inverso do coeficiente líder do f esse resultado aqui ele ele é bastante interessante ele fala o seguinte ele nos ensina entre aspas ele nos ensina a como você calcula o máximo divisor comum entre dois polinômios já que a definição não nos ensina nós temos que ter um resultado que nos ensine que nos diga como fazer isso e esse é o resultado ele fala o seguinte suponha que o grau se pega dois polinômios suponha que o grau do g é maior do que o grau do f e o resto da divisão de g por f se f é o resto da divisão se f é o resto da divisão de g por f então o mdc entre o f de x e o g de x existe e nesse caso o mdc entre o g de x e o f de x também vai existir e eles serão iguais então o que você faz aqui como é que você vai encontrar o máximo divisor comum você pega o g de x e divide pelo f de x dividiu? dividiu você vai encontrar um certo quociente e você vai encontrar um certo resto então olha só o g de x é o meu dividendo o f de x é o meu divisor certo? então você vai encontrar um quociente e você vai encontrar o resto esquece o quociente fica só com o resto o máximo divisor comum entre o g e o f vai ser igual ao mdc entre o f e o f quem é o f mesmo? f é o divisor g é o dividendo f é o divisor olha aqui o g é o cara que tem um grau maior do que o f então quando você vai calcular aqui o grau desse sujeito do f vai ser menor do que o grau de g e o grau do r vai ser menor do que o grau do f então você vai estar diminuindo os graus ali e isso que diz o teorema e o mdc o mdc desses dois sujeitos existe então o mdc entre esses dois existe também e eles são iguais então essa é uma coisa bastante interessante porque pelo seguinte você vai aplicando esse teorema e aqui ainda não está claro quem é o mdc aplica o teorema de novo pega o f divide pelo r você vai encontrar um quociente e você vai encontrar um resto digamos aí r1 não importa quem é esse r1 o mdc entre esses dois polinômios vai ser o mdc entre o rx e o resto que você encontrou na divisão desse por esse a demonstração fica como exercício então você pode repetir esse processo sucessivo às vezes como eu já falei para vocês no final das contas você vai ter algo parecido com isso você coloca aqui o f de x e aqui o g de x eu inverti aqui mas enfim você vai você vai dividir um pelo outro você vai dividir um pelo outro você vai encontrar um quociente e você vai encontrar um resto depois se não deu certo se o resto não deu zero você repete o processo de novo até você encontrar o resto zero quando o resto for zero o sujeito anterior é que vai ser o mdc entre os dois polinômios originais sim claro aqui uma observação é que esse processo aqui é exatamente aquele processo que você aprendeu lá para calcular a máxima do visor comum entre dois números o procedimento é o mesmo e aqui finalmente tem o treinamento de bisu então que é um dos resultados que eu mais gosto da teoria de divisores e fala o seguinte se você tem dois polinômios então existe existe existem outros dois polinômios a e b tal que o mdc entre o f e o g é igual ao a de x vezes o f de x mais o b de x vezes o g de x ou seja de outra forma se você quiser você pode escrever o máximo divisor comum entre dois polinômios como combinações combinações não lineares mas combinações polinomiais entre o f e o g isso fica como exercício porque a demonstração é idêntica àquela da teoria dos números você pode ter observado aqui que nós chegamos no slide vinte e dois de vinte e dois então nós encerramos essa aula fizemos uma breve revisão ela ficou bem eu achei que não ficou uma aula muito bacana não ficou muito legal mas enfim eu espero vê-los na próxima aula beleza? um abraço a todos